Oi, bom dia. Não, primeiro, deixa eu só enfatizar uma coisa. A autografia que o povo tá ouvindo lá dentro, ó. Vou até mostrar, ó, a minha monetização. Vou mostrar bem rápido, senão eu fico sem monetização, ó. A outra lá, uma deitada, a outra tá lá na... secando o cabelo. Você tá no show, fia? Que que é isso? E o fiz que ela, né? E o fiz que ela enfiou no fundo do mar. Olha, enquanto isso, enquanto isso, gente, nós temos outra pessoa aqui distribuindo beleza pela internet. Tá dançando tiktok. Só porque eu cheguei, você parou, né? Qual que é? Quando o grave bate forte. Quando o grave bate forte, a gata quer jogar e nananana. Isso mesmo, gente. O tiktok. Bom dia, bom dia, Maldivas. Olha que beleza essa praia. Uma praia deserta, né, gente? Sem habitantes, apenas peixes. Inclusive, a gente foi mergulhar e aí... Não, a água é tão gostosa que o tempo inteiro a gente entra assim, é uma delícia. Que a gente foi mergulhar e a gente viu uns peixes lá e tal, foi mó divertido. Mas aí depois também a gente começou a afogar, a gente teve que voltar. Oh, coitado! Bom, hoje eu quero começar uma proposta aqui pra vocês que eu acho que vocês vão gostar. De desafios entre casais. Então vai ser eu e Fran versus Alex e Flávia. Alex, qual que é o seu shipper com a Flávia? Flálex. Flálex. Eu atrapalhei ele no meio do tiktok. Vai ser Fran Gel versus Flálex. E eu já quero que vocês deem mais ideias aqui embaixo de desafios pra gente fazer. Pensando que tem tudo isso aqui, gente. Pode ser de nado, pode ser de comer, pode ser de jet ski, corrida de jet ski. Quem fica mais tempo dentro da água. Quem fica mais tempo debaixo da água. E morreu todo mundo. Mas ó, você já sabe, chegando você já dá like. Então já comenta aí embaixo o que você quiser. Tá tendo vídeo todos os dias no canal. Não sei se você percebeu, eu teve vídeo ontem. Tá tendo vídeo hoje. Vai ter vídeo amanhã. Então não pare de pedir aí embaixo, comentar, ativar a notificação e assistir tudo. Porque agora eu tô aqui ó. Eu tô dando meu nome aqui no YouTube. Vocês me seguram. Já contei pra vocês, mas vou contar mais uma vez. Porque, né, nunca custa contar. Baixe Quai. Tá aqui na primeira, no primeiro link da descrição. Baixe que você ganha dinheiro. Lá tá com uma promoção que todo mundo que você chama, você ganha até 12 reais. Então baixando e usando o meu código. Depois você gera um link onde você pode chamar mais pessoas e ganhar dinheiro. Chamando essas pessoas. Então basicamente é muito fácil. E eu e a Fran, estamos postando conteúdo exclusivo lá. Você pode, ó. Quando o grave bate forte. Tá até sem folha, porque eu tô com calor. Não parei de falar. É que eu entro com o pé aqui dentro, gente. Beleza. Tudo bem que é meu quarto. Menina da Flavinha e do Alex. O meu tá limpo. O chip é seu com o Alex e é Flálex, não é? E o meu quarto é Fran Gel. Que bacana, né? Nossa, que bom, né? O que é que é, Fran? Você tá cagando, Fran? Nossa, eu tô sujando quase o quê? Você tá cagando, Fran? O que você tava fazendo, Fran? Deixa eu ver se você tava cagando. Vou lá ver o vaso. Vou lá ver o vaso. Pra ver se tem. Nossa, que merda. Chega, vamos pro vídeo. Hi. Hello. Hi. Hello. Seguinte. Primeiro, o Flálex. Hello. Nossa, que animação. Fran Gel. Uhul. Fran Gel. Fran Gel. Flá Lex. Flá Lex. Flá Lex. Flá Lex. Flá Lex. Tá, dá pra fazer um vídeo de guerra. Até a segunda tá fazendo. Que uma merda que ela falou. Mas eu vou mudar. Quando você falou. E o nosso, e o nosso testa. Vai, vai. Bora, caravana, caravana. Viva! Uhul. Unidos da caravana. O nosso é. Que bosta, mano. O Franz é. Parece que piorou. E cadê a animação deles? Ah, vai se... Chega. Não, a Adriana não falou. O bordão... O franche é. Ah, vai. Chega. Vai. Já contei com o povo aí de casa. Já estão sabendo. Agora que eu quero começar a fazer umas competições de casais aqui na ilha. Já que a gente tá aqui. E agora a gente ganhou o Compete 2. A gente vai fazer algumas competições. Então o povo de casa já pode colocar aí embaixo. Um monte de ideias, de desafio pra gente fazer. Porque tá aberta a temporada de Batalha dos Casais. Inclusive, já tô com umas ideias aqui, mas eu não vou contar. Eu tenho medo de ver. Conta, conta, conta. Tá com o que você vai odiar o de todo, sabe? Conta, conta. Ele contou, ele contou. Seguinte, como vai funcionar o desafio de hoje? No celular, aqui um celular tá com um casal e outro tá com outro. Nós temos várias perguntas. Cada hora vai ser feita uma pergunta diferente. Que? Ó, em cada celular nós temos perguntas e cada hora vai ser feita uma pergunta pro casal. O casal tem que responder a mesma resposta pra ganhar ponto. Que aí vai provar que eles são compatíveis. Então não é pra responder do outro, é pra responder o que você acha, o que você acha. E a gente vai ver se vocês vão responder a mesma coisa. Beleza. Tá? Entendi. Quem vai começar? Para. E aí, para. E aí, qual é para? Lembrando que vou falar a coisa e quando eu falar um, dois, três e já, você pode responder. Tá, tem até uns cinco segundos, ou menos. Não, um, dois, três e já você tem que responder. Demorou, vai, na lata. Academia ou comer? Academia. E aí, gente, é três, dois, três. Ah, velho. O que que é que eu falava? Quando a gente falar, a gente vai fazer a contagem. Ah, a gente só falou a pergunta e a gente já viu na lata. Entendeu? Pessoal de casa. É, porque se não também dá tempo pra pessoa nem pensar. Mas eles acertaram. É. Acertou, tudo bem. Mas nas próximas, deixa... Fechou, deixa eu ir. Tá, tá bom. Então ponto pra esse casal. Vai, eu deixo vocês agora pra gente. Vai, amor. Faz a contagem, gente. Tá, tá. Vamos lá. Calor ou frio? Três, dois, um, já. Calor. Ah, quando o grave bate forte, a gata quer jogar. Na, 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 na. Vamos, vai. Cor favorita? Um, dois, três e já. Ah, a gente acertou. Você falou preto, você falou preto. Ah, a gente acertou, eu ia falar preto. Aí eu ia falar preto. Aí eu ia falar preto. Que é a minha, eu confundi. Esqueci que preto, tipo, pros dois era melhor. Nossa, eu gosto de preto. Eu também gosto de você falar que pô. Vai mais fácil. Eu ia falar. É verdade, eu não sei. É a minha preta básica, sabe? Eu gosto, eu gosto. A dúvida preta. Vai, vamos lá. Vai, minha vez. Um, dois, três e viajando sonhos. Três, dois, um. Japão. Japão, mas é porque ele... Você me confundiu. Você começou com uma contagem, depois você falou, depois você teve uma contagem de novo. É sempre no chato. Mas ela entendeu. Trouxa. É Japão, mas todo mundo sabe. Que ódio. Sempre no chato, velho. Que ódio, você me travou. Eu vou te travar também. Tá, lugar que se conheceram. Um, dois, três e já. Shopping. Não, mas eles falaram juntos. Shopping. Vocês conhecerem no shopping, conta. Eu contei pra vocês, né? A gente fez uma presença VIP. Ah, vocês fizeram a presença VIP. Presença VIP. Eu sou VIP Drive, menina. Presença VIP, bebê. Presença VIP. Ah, não, sabe o que é shopping? Eu assisto muito vocês na praça de mim, eu tô assistindo. Ah, não, 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 não. Eu assisto muito história. Eu encontrei no shopping, nada. Eu imaginei encontrei no shopping. Encontrei no shopping. Vai. Preparados? Sou eu, sou eu, sou eu. Deixa eu ler, porque isso faz confusão, né? Então vai. Série que está assistindo. 3, 2, 1, já. Quem matou Sarah? Gente. Rolou isso. Aonde é que tiraram essa história? Ah! Gente, quando a Karina te corte, a Gata quer. Não, que isso. Nós temos nosso número. A pontuação então tá 3 a 2. Ah, sério. 2 a 2, na verdade. Vocês vão acertar, que são 2 a 2. Vai. Qual animal favorito? 1, 2, 3 e já. Cachorro! Ai, que sacanagem. A gente fez dois cachorros. E não pode gostar de rinoceronte, só que o Ivan não deixa ter. É o favorito, né? Peixe boi. A gente confundiu. Acertaram. Vamos lá, amor. Eu sei o que a gente confunde bem, o Ivan. Não, não confunde. Vamos lá. Eu acho que até eu sei essa delas. Então, 1, 2, 3 e... Não vai esse 1, 2, 3 e antes. Eu vou falar isso com vocês. Lugar do mundo favorito. 1, 2, 3 e já. Los Angeles. Ah! É o Los Angeles. Los Angeles. É o Seas também? Ai, vale pra Los Angeles. Ai, vale pra Los Angeles. Mas a gente sai mal divas porque ele tá de vida pra entrar, uai. Vamos lá, então. Comida favorita. 1, 2, 3 e já. Os que vão lá? Sim. E aí, Os Angeles? Eu não quero saber por quê. Vocês estão juntos há 5 anos. Se dane. Eu tô nem aí. Tudo bem, já sei. Não é o Flamela que é explicar. Não precisa explicar, não. Tá tudo bem. Eu acho que o Gostei se pesava. Eu não sei o que é isso. Eu achei que ela ia falar pizza de abacaxi. Não, essa é a doce favorita. É. Isso mesmo, e eu vou querer. Chocolate branco. Chocolate branco. Amiga, eu te levar. Mas é da sete pizza. É chocolate branco ou tem abacaxi? Não, não é. Não, mas da sete também é bom. Isso é de abacaxi. Com chocolate branco. Gratina de água. Boa, é boa. Vai, vou cheio. Nome do filho. 3, 2, 1, já. Treber. Henrique. Ah, Henrique. Quem quer falar com o João? João? Henrique João. Nossa, que nome óbvio. É o João chorando. Nossa, você nunca pensou? Em Henrique. Mas você gosta de João? Não, mas nem Henrique. João Henrique ficou bom. João Henrique. Eu gosto, tipo assim, Pedro Henrique. Qual que é seu de vocês? Jade, já falou, soube, mas não tem que decidir ser. Não, homem. Tem, mas não gostou da cara dele. Então, eu sempre penso. Jade, aí ele. Dá um zoom na cara que a gente falou, Jade, ela fez as referências. Não, eu gosto muito de Jade. Eu já pensei em Jade. Eu gosto de nome que abrevia. Não, lá mesmo ele falou Aquiles, eu ri tanto. Como assim, não dá? Ah, tipo, sei lá, é... Lucas, Lu. Sei lá, Francine, Fran. Mas vai chamar Lu. Ah, isso não foi abreviar, deve ser o A. É. Ah. Isso foi o A de... Não, pera, eu não tô entendendo. Que abrevia é depois, você já ia abreviar no cartório. Não, eu gosto de nome que dá pra abreviar depois mesmo. Tá, cartório é... É porque ele não tem isso. É, ele não tem. Vamos lá, então. Uma saudade. Um, dois, três e já. Los Angeles. Eu tenho saudade daquela época. E aí, amor? Agora eu fico quebra com a gente. Não, não, não. Eu gosto de explicar. Comeste, não. Aquela fase... Não, amiga. É com aquela fase da paquera. Aí, ó. Tá botando fogo no marquinho aqui, ó. Joga a lenha. Sim, sim, sim. Não, amiga, não sei explicar. Aquela fase de paquera é muito gostosinha. Verdade. Às vezes a gente tá feliz. Gente, mas é bom quando ele... O cara corresponde, né? É, é emocionado. Por isso que eu não comentei boa na hora. Ah, velho. Ô, tá ficando feio o negócio aqui. Gente, vamos já finalizar. Não, agora vocês vão ver só. Quantos anos se conhecem? Em 3, 2, 1. 5. Nossa, por favor, sim. Também não sei o que eu falei, 4. É muito rápido, velho. 3, 2, 2, 2, 1. 4 se acertou. A gente fez o 11 na parte. Ai, graças a Deus. Eu sou o mais sensato. Deixa eu ver o placar. Deixa eu ver o placar. Ó, vou contar primeiro a Alex e Flávia. 1, 2, 3, 4. Tá ótimo, amor. Tu orgulhosa da gente. Eu e a Fran, um, dois, três. Vocês ganharam. Mas vai ter mais compensação. Vai, vai sim. E a gente falou de resistência. Não, e foi sacanagem aquela hora que o Alex sabotou a gente no Japão. Óbvio que eu ia falar Japão. Aí volta eu falando. É, Macaé. Enfim, gente, um beijo então. Até o próximo vídeo. Tem vídeo todos os dias aqui. Aproveita e comenta aqui embaixo. Vai ter vídeo também no canal da Alex. Já tá tendo vídeo no canal da Fran. Vai ter vídeo no canal da Flávia. Vai ter vídeo em todos os cantos. Conte o conteúdo pra todo lado. Se inscreva e comente aqui mais competições pra gente fazer nesse paraíso incrível, tá? Um grande beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Até mais. Quando o grave bate forte, a gata quer dançar.